Meditação para a limpeza, purificação e ativação dos chakras. Sente-se de forma relaxada, mas não fique largado. Coloque a intenção de estar contido em si mesmo, sem rigidez. A coluna deve estar ereta e sem a necessidade de apoiar-se, mantida pelo seu próprio equilíbrio. Feche os olhos e sinta cada parte do seu corpo. Inspire profundamente pelo nariz e solte pela boca esvaziando e contraindo o abdômen ao expirar. E repita pelo menos três vezes essa respiração profunda. Inspire pelo nariz e solte pela boca. E mais uma vez. E agora solte completamente a respiração e permita que ela aconteça naturalmente. Posicione a ponta da sua língua no céu da boca e solte os lábios. Coloque as mãos apoiadas no joelho com as palmas das mãos viradas para cima. Foque no seu terceiro olho, localizado entre as sobrancelhas. E agora concentre a sua atenção no chakra ou centro de energia na base da sua coluna vertebral. Ele é o chakra raiz e tem a cor vermelha. Imagine uma massa de energia na cor vermelha girando da esquerda para a direita na base da sua coluna. Ela é uma massa brilhante e borbulhante que contém muitas explosões. E a cada explosão, multiplica a massa e expele sementes com um núcleo de sabedoria, vontade, de talentos e amor. E à medida que eu for falando, continue imaginando essa espiral. Estão limpando, purificando e equilibrando as ações adequadas à sua força, confiança, pureza e equilíbrio. E elas estão ativando quem você realmente é. E deixe que as minhas palavras penetrem. Eu me sinto conectado, conectada com a Mãe Terra. Eu me sinto seguro, segura e provido de tudo o que eu preciso. Eu ajo com equilíbrio. Eu sou forte e dinâmico, dinâmica. Eu sou corajoso, corajosa. E eu me proponho a conquistar e produzir aquilo que eu desejo. E agora vai subindo em espiral, girando da esquerda para a direita. Chegando no seu segundo chakra sacro-sexual, localizado na área pélvica. Ele contém a cor laranja e sua função é a sexualidade e a criatividade. Imagine você girando na cor laranja, da esquerda para a direita, uma massa. E à medida que eu for falando, continue imaginando. Essa é a espiral que limpa e purifica e equilibra as suas funções perfeitas. Eu tenho a capacidade de união sexual. Eu tenho coragem de viver. Eu possuo uma alegria instintiva. Eu sinto prazer em tudo que eu faço. Eu tenho capacidade de planejamento e de construção. Eu sou a alegria de viver. E sinta essa alegria. E agora vá subindo em espiral. Girando da esquerda para a direita. Chegando no chakra do plexo solar. Localizado três dedos acima do umbigo. Esse chakra tem a cor amarela. Está associado à vontade e à sua força. Nós vamos purificá-lo e potencializando a sua vontade. Abrindo e ativando para novos hábitos saudáveis. E avançando em direção a algo novo. Imagine o que você quer criar de novo na sua vida. Enquanto uma luz amarela gira em espiral da esquerda para a direita. Limpa, purifica e equilibra. E apenas deixe que o seu inconsciente escute as minhas palavras. Eu vivencio todas as emoções. Eu tenho um ego alinhado com meu eu superior. Eu expresso todas as qualidades do meu ser. Eu tenho a vontade equilibrada na minha liderança. Eu me relaciono em harmonia e alegria. Eu amo a vida e confio que ela é benigna. Eu vivo com plenitude, com propósito. Eu me permito ser guiado pela minha intuição. Eu ajo com integridade. Eu ajo com integridade. Eu sou tolerante. Eu sou grato, grata por todos os bons relacionamentos que eu tenho na minha vida. E agora sinta essa gratidão por todas as suas qualidades. E aos poucos vai subindo com a espiral, girando da esquerda para a direita. Chegando no seu chakra cardíaco, na cor verde, localizado no nível do coração. Ele é o centro energético do amor. Nós vamos limpá-lo, purificá-lo e equilibrá-lo. Então imagine uma luz na cor verde, girando da esquerda para a direita. E à medida que eu for falando, continue imaginando uma espiral que limpa, purifica e equilibra as funções perfeitas do seu chakra. Minha vontade está alinhada com a vontade divina, com o amor divino e com a sabedoria divina. Eu me amo profundamente. Eu tenho disponibilidade para o perdão. Eu ajudo o próximo. Eu estou conectado, conectada com a sabedoria. Eu possuo uma visão intuitiva aguçada. Eu tenho fé na vida e nas pessoas. Eu sou o amor, o altruísmo, a compaixão, a aceitação. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. E agora imagine, você e Deus são um. Eu sou o eu sou. E à medida que eu for falando, vá subindo, girando em espiral, da esquerda para a direita, chegando no seu chakra laríngeo, localizado no seu pescoço, na cor azul claro. Nós vamos purificá-lo. Nós vamos purificá-lo e equilibrá-lo. A sua inspiração, a sua criatividade e a sua comunicação. Imagine uma luz na cor azul clara, girando da esquerda para a direita, e à medida que eu for falando, continue imaginando uma espiral que limpa, purifica e equilibra as perfeitas funções do seu chakra. E deixe que as minhas palavras penetrem no seu inconsciente. Eu sou o sensível. Eu sou o criativo, criativa. Eu tenho o dom da palavra e da comunicação. Eu expresso os meus sentimentos com clareza e sabedoria. Eu tenho um intelecto claro e preciso. Eu possuo um bom entendimento e construo ideias sábias. E eu as expresso com muita clareza. Eu sou a energia criadora única, unindo corpo mental e astral. E eu transformo tudo em amor, com calma e sabedoria. E apenas se imagine transformando tudo com calma e sabedoria. Enquanto isso, vá subindo em direção ao seu próximo chakra em espiral, girando da esquerda para a direita. A sua cor é azul índigo. A sua cor é azul índigo. O conhecimento, a percepção, a intuição e a clara evidência. Imagine uma luz na cor azul índigo, girando da esquerda para a direita. E à medida que eu for falando, continue imaginando uma espiral que limpa, purifica e equilibra as funções perfeitas do seu chakra. Eu ativo agora a percepção de mim em relação ao universo. Eu tenho clareza da minha jornada terrena. Eu sou intuitivo, intuitiva. Eu tenho uma fé enorme. Eu tenho amplitude de pensamento. Eu sou concentrada, focada, focado. E possuo uma sabedoria divina. Eu sou magnético, magnética, carismático, carismática. E eu me sinto completamente realizado, realizada. Eu tenho uma mentalidade aberta e expansiva. Eu sou tolerante. Eu sou humilde e suave. Eu lidero com grande poder magnético. Eu sou pura luz como campo magnético que atraio as pessoas para minha vida. Eu sou pura luz. Eu sou pura luz. E agora continue subindo em espiral, girando da esquerda para a direita. E chegue no seu próximo chakra coronário, na cor violeta, localizado no topo da sua cabeça. Nós vamos purificar e equilibrar a conexão, sustentadas pela divina presença do eu sou. Imagine uma luz na cor violeta, girando da esquerda para a direita. E à medida que eu for falando, continue imaginando uma espiral que limpa e purifica e equilibra as funções perfeitas do seu chakra. E deixe que as minhas palavras penetrem no seu inconsciente. Eu me sinto realizado, realizada no caminho da minha alma. Eu tenho a capacidade de transformação. Eu estou conectada, conectado com o meu eu superior. Eu sou o eu sou. Eu tenho uma fé profunda. Eu tenho confiança na verdade e na jornada da minha vida. Eu estou em comunhão com o todo. E tenho compreensão da eternidade da minha alma. Eu sou o amor em ação. Eu sou o eu sou. E agora imagine o alinhamento entre todos os seus chakras. Do alto da cabeça, na base da sua coluna. Todos eles sendo alimentados pela força divina. E se conecte agora com o seu próprio coração. E coloque uma intenção. para o seu dia. Para o seu dia. Para a sua vida. Conecte-se com a intenção daquilo que é mais profundo para você. E com todos os seus chakras alinhados. E com todos os seus chakras alinhados. Purificados. E conectado com a sua própria luz. Faça uma reverência ao seu próprio trabalho. Abaixando o seu queixo. Em direção ao peito. Um nas suas mãos. Em frente ao seu peito. Fazendo um agradecimento ao seu próprio trabalho. E aos poucos vá voltando. Mexendo os pés. Mexendo as mãos. Honrando e agradecendo o seu próprio trabalho. E gratidão. Todos os pés. Närdoas camudasaufenamuytas. Lieutenant André Hermes. Às camisetas. Bananhas. Sobrinhas. Saavedra. gâneos. Maravilha. Atta havia demorado em Par reassumura. Amém. Amém.